E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, o MS2 demorou, mas consegui arrumar, tá? Quem me segue nas redes sociais sabe a dificuldade que eu tava tendo do MSI, por isso não tava tendo vídeo no canal. Mas tá arrumado e a gente vai trocar uma ideia no decorrer da viagem sobre o MSI, beleza? Vamos nessa? Bom, galera, quem acompanhou a apresentação e eu mostrando sobre o Multiplay, viu que a gente só tinha um mapa pra jogar, né? E eu descobri que a gente pode comprar mais mapas, ó. Então se a gente vir aqui em mapa, ó, e a gente tem dois, ó. Tem um ônibus em cada um. Eu vou vender o ônibus desse aqui, ó. Eu vou vender essa rota, mas primeiro eu vou vender o ônibus dele, tá? Então eu vou vir aqui e vou vender esse ônibus que eu tinha comprado, ó. Vender. Ok. Beleza. Agora eu volto lá e vendo também esse mapa aqui, ó. Vou vender. Porque eu tentei jogar nele e tá bugado, tá? Então a gente só tem o Project Zezinho aí, né? Só que pra não ficar enjoativo e mostrar pra vocês como é que funciona, eu vou comprar um outro mapa aqui. Se vocês curtirem, eu vou estar jogando nos mapas que eu tenho certeza que funciona, tá? Então eu vou comprar o... Berlim Spandau, vai. Dois mil? Não. Muito caro. E a vontade de espirrar? Ei, saúde, já. Vamos... É, eu vou... Eu vou comprar... Seis mil, cara. Não, eu vou comprar o Berlim Spandau. Só pra gente ver se vocês vão querer que eu continue, né? Estamos com dez mil. Vamos comprar o Berlim Spandau aqui, ó. Comprar. A partir do momento que a gente comprou, a gente tem que comprar o ônibus pra ele também, tá? Então a gente vai ter que voltar aqui. É... Vim aqui. Comprar o ônibus. Eu vou comprar o ônibus usado pra não gastar muito dinheiro. Deixa eu ver se eu selecionei o mapa certo lá, pera aí. É, tá Berlim Spandau. Vamos comprar aqui. Deixa eu ver se eu acho o ônibus. Esse aqui é mapa mais pra Berlim X10, né? Aí, achei um aqui, ó. 3 mil e pouquinho. Eu vou comprar ele, tá? Então, eu posso vir aqui. Comprar. Beleza. Vamos colocar a placa dele aqui, ó. Vou deixar todas as placas iguais, né? 3. 3.333. Vai ver, Renan. Ok. Beleza. E vamos abastecer ele também, né? Deixar aí o take cheio. Beleza. Ele tá com 83 mil rodados. Agora sim, a gente pode voltar. Live tour. Live tour. E vamos escolher aqui Spandau. Carregou. Vamos ver uma linha aqui que não seja muito grande. 31 minutos. Vamos ver aqui a segunda. 15 minutos. 16 minutos. Ah, essa tá boa, cara. 14 parados de ônibus. Tá boa essa aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Vamos andar nela, tá? Aquele esquema. Eu vou tá fazendo tudo aqui pra vocês. Na hora que for pra abrir o MSI, eu corto o vídeo e eu volto quando tiver lá dentro. Beleza? Vambora. Tá, o ônibus tá selecionado. Bonitinho. Tá abastecido. Tal. Só partir. Aqui. Eu já ensinei, né? Se você não assistiu, assista o vídeo anterior onde eu tô mostrando o Multiplay. Não mexo em nada. E dou o Next. Eu volto. Bom. Estamos aqui dentro do jogo. Já tô com o movimento de cabeça certinho, ó. Bonitinho, funcionando. E agora a gente vai colocar a nossa rota, tá? Conforme eu ensinei. Sempre na setinha laranja aqui, ó. Ele tá pedindo ali... Linha 130E. E... Rota 1. Aqui, ó. Então a gente vai tá saindo aqui de... Spict Field. Estamos indo pra Rataus. Beleza? Vamos nessa? Que hora que a gente sai? 5 e 28. Agora são 5 e 24. Dá um OK. É 130E. Deixa eu guardar o nome aqui. 130E. Rataus. OK. Então a gente vem aqui agora, ó. 130E. É... O Rataus. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Rataus Spandau. Aqui, ó. Dá um OK. Certo? Já tá colocado. Eu não sei por que que ele não colocou aqui. Deixa eu ver. Ele não colocou no letreiro, mas eu acho que vai tá funcionando, tá? A gente vai testar aí. Opa, colocou sim, ó. Apareceu lá já. Beleza. Então vamos nessa. Já colocou nosso... Nossas paradas aqui. Beleza. Tá chovendo. Pouquinho, mas tá chovendo, né? Então agora a gente já pode fechar aqui. Já podemos fechar aqui que ele já fez o nosso laçado ali. Eu vou ter que manobrar aqui, ó. Na frente. Vambora. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. E a câmera fica balançando, né? Porque é o sensor de cabeça. Bom, vamos nessa. Soltar o freio de mão. Vambora. Começamos na beira da... Da quina da calçada aqui, vai vendo. Eu tinha que manobrar aqui, né? Então vamos manobrar aqui. Eu tinha... Então, cuidado. Que tem colisão agora com os carrinhos, né? Tomar muito cuidado com isso. Deixa eu tirar a câmera aqui, ó. Vou tirar a câmera lá de fora pra gente dar ré. Tem que tomar cuidado agora que a gente não pode bater no carro. Calma, tio. Calma, tio. Aí, beleza. Olha, eu passei raspando o ônibus ali. Sai 5... E 27 agora. Era 5h34, né? Vamos parar aqui no próximo aqui. Vamos colocar o tempo certo já. Vamos ver aqui o tempo. 5h28. Então a gente vem aqui, ó. 5h28. Ok. Vambora. Deixa eu ver se a tia vai. Vai, lá. Vai. Tô louco. Entrar do mudo. Que isso, tio? Tem que falar com a gente aí. E aí? Vambora. Vambora. Bom. Tem que conseguir 100 mil euros pra poder montar a empresa, tá? Se vocês curtirem a volta do MSI aí... Eu volto sempre jogando no modo carreira pra tentar levantar os 100 mil aí pra gente abrir a nossa empresa, beleza? Isso vai depender de vocês. Não, João. Continua. Aí eu continuo. Caso contrário, tem vários jogos bacana no canal aí, né? A gente dá continuidade nos outros jogos e deixamos o MSI encostadinho, beleza? Eu abri a porta, por que que ele não vai? Tem que fechar a segunda porta? Nossa, é brincadeira comigo. Tem que tomar cuidado. Tem radar, né? Tem que andar devagar. Mocinha agora fala as paradas, né? Isso é bacana. O retrovisor foi arrumado, ó. Quem viu eu apresentando lá o multiplayer, eu falei sobre o retrovisor, ó. Pedi suporte lá. Os caras me deram suporte, falou pra mim baixar a qualidade da textura. E é ela que tava bugando o retrovisor. Bom dia, cara. Ô, louco, muda. Nem fala com a gente, cara. Vai vendo. Galera, é outra coisa jogar o MSI com o sensor de cabeça, cara. Vicia você, cara. Passa a ver com a Strasse. Porque parece que você tá dirigindo mesmo. Colisão ativada. Agora a gente tem que prestar atenção. Então... Opa, entendi tudo. Fala português agora. Ela trabalha no jogo, faz parte do MSI, né? Infelizmente. Olha o radarzinho aqui, ó. O MSI é um jogo bacana, cara. Mas que pena que ele é mal otimizado. Beleza. E o café da Câmara. E o Buf. Do pelo menos. Fala. Tentar não frear bruscamente pra gente ganhar a pontuação dos passageiros Opa Uma vez normal Ana Mochi Lidenachsstraße Pena que ganha muito pouco dinheiro Fazendo as linhas Devia dar um pouquinho mais para os iniciantes Poder abrir sua empresa Aí depois cairia Nossa, freiei pensando que o carrinho ia vir com tudo Freiei pensando que o carrinho ia entrar com tudo Os andantes reclamaram Desculpa Marvado o carrinho Xingaram até a minha mãe Vocês iam virando a cabeça para olhar a porta? Porque além de olhar a porta Eu tenho que olhar no teclado aqui para abrir a porta Falkensea Chaussee Seppanenstraße Agora é jogar simulado mesmo hein galera 100% simulado Falkensea Chaussee Falkensea Chaussee Falkensea Chaussee Tem que ficar de olho no radar Radar fica intocado Falkensea Chaussee 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 Vou puxar o freio de mão né, vou abrir a janela, vou nada, abre a janela ou não abre? Ó, tá chovendo, deixa fechar, tá chovendo, vai chover aqui dentro O tio não tá vendo que tá fechando o trânsito aqui, quer passar eu? Galera indo no ponto tomando chuva, olha lá, vai pra barra do ponto andando, olha lá Fique de pé na chuva de ver ele ficar dentro do ponto de ônibus, vai andando talhada mesmo 15 graus dentro do ônibus cara, eu nem mexi no ar condicionado Ah, aqui dentro do ônibus tá com o mesmo grau que tá lá fora, vai vendo Vai tio Tá com a tocha hein fi Ganhou a mesada Andando, entendo na frente, não acelera Hallo Ó a vozinha com a tocha também vai vendo Tá todo mundo podendo Só o jão que tá duro aqui Já estamos com 20 passageiros De 49 Não vai dar pra carregar os 49 passageiros E acho que já estamos próximo do ponto final Starkener Straße Ninguém vai descer? Vamos acender a luzinha aqui Ó tem um ônibus fazendo a linha aí Que é o Multiplay Tá vendo aquele RCT que vem vindo lá Ele tá jogando Multiplay É uma outra empresa Ó o radar É uma outra empresa É uma outra empresa É uma pena a gente não poder ver o nosso amigo aqui dentro, né? O ônibus sumiu da minha frente, ônibus fantasma, mano. Ó, o Bruce sumiu bem na hora, e o carrinho vai passar mesmo? Ah, tem uma faixa de parada ali, ó. Agora ele foi, ó. Chegamos, ó. Já era. Vamos abrir aqui. Eu acho que tem que ir mais pra frente. Esperar os andantes desse aí. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza. Tem que parar ali na frente ali, ó. Pra contar o ponto, né? Bom, eu precisei andar um pouquinho mais pra frente pra poder fechar a rota, tá? Aí apareceu. Então vamos fechar aqui, ó. E agora sim a gente pode clicar no menu lá em cima. E terminar o tour. 240 pontos só vai vendo. Olha os passageiros satisfeitos. 55, fi. Você tá brincando. O próximo. 706 euros ganhamos. É muito pouco, cara. Eles tinham que dar mais no começo pra pessoa obra e empresa. 4.200 e pouco tem de balanço. É muito pouco. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Já sabe. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu continue pra gente tentar abrir a empresa, tá? A gente vai ficar nos dois mapos ali. O Project Zezinho e o Spandau. Beleza? Mas deixa nos comentários aí pra gente trocar uma ideia bacana. Ok? Então já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço e... Fui!